Bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre liderança e sobre gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e toda sexta-feira eu estou aqui sempre compartilhando um vídeo que vai ajudar você que é empreendedor, para você que é empresário, para você que é líder, como potencializar a sua liderança, como se tornar um líder de alta performance, como aumentar a sua produtividade, os seus resultados. E olha só, tema de hoje, cinco passos para aumentar a sua produtividade. Este é o tema que eu preparei, porque quando a gente fala de produtividade, independente do cenário, independente do que você faça, você quer aumentar sua produtividade. O aumento de produtividade te leva a onde? Melhores resultados. Então esse é o tema que nós vamos explorar aqui. Deixa eu já compartilhar algo aqui com você, porque na hora que eu estava preparando o tema, eu tinha colocado sete passos. Eu tinha colocado assim, sete passos para aumentar a produtividade. E eu falei, não, mas esse tema aqui, ele é muito importante e eu preciso que eles entendam. Então eu reduzi para cinco, para poder explicar melhor para você o que realmente você precisa fazer para aumentar a produtividade do seu dia a dia. O que é importante nesse vídeo? Primeiro ponto, que você assista até o final. Porque olha só, os vídeos que sobem aqui na sexta-feira é para um público específico. Para quem é líder, para quem é empresário, para quem é empreendedor. Cleito, pode usar ele como um treinamento para quem não é líder? Pode. Então exemplo, se eu sou empresário, eu vou pegar esse vídeo e eu vou compartilhar na minha empresa. Eu vou compartilhar com o meu time. Então exemplo, hoje eu sou empresário, hoje eu tenho a minha empresa, mas isso talvez seja fruto de coisas que eu fiz no passado. Será que é porque lá no passado eu sempre me preocupei em compartilhar com o meu time aquilo que eu aprendia? Será que é porque lá no passado, mesmo eu não sendo dono da empresa, mas todos os locais por onde eu passei, que eu trabalhei, eu sempre olhei como se fosse meu? Então eu sempre tive essa preocupação? E será que por isso hoje eu tenho a minha empresa? Então são coisas aqui para você refletir, porque é importante que a equipe entenda aquilo que você está falando. Que a equipe tenha mais clareza sobre a sua visão de futuro. E como que isso acontece? Quando você começa a trazer o seu time para os ambientes que você frequenta. Então olha só, este ambiente aqui é um ambiente que você frequenta, é um ambiente virtual que você frequenta. O que te impede de trazer o seu time para frequentar esse ambiente? Exemplo, quais são as pessoas que você tem lá na sua empresa que você quer investir para que ela se torne um líder amanhã? Você vai pegar este material e vai trazer para ela. Mas Cleito, ela ainda não é um líder, ela ainda não tem essa visão, mas aí onde você começa a despertar. Nesse último final de semana, eu realizei o LS Club e muita gente perguntou o que é LS Club, eu não sabia o que é esse treinamento. Olha só, eu tenho dois treinamentos para você entender. Um é a imersão Evolution, que são três dias de uma imersão onde você muda a sua mentalidade, onde eu falo sobre gestão emocional, onde eu falo também sobre gestão de pessoas, onde eu falo muito sobre estratégia, sobre ser intencional, que é diferente de ser interesseiro. Este é um treinamento. E eu tenho o LS Club, que é a minha mentoria anual para empresários e empreendedores. Por coincidência, nesse último final de semana, nós estávamos juntos. Por quê? São encontros mensais com esses empresários e temos também quatro encontros presenciais durante o ano. Se você for lá no meu site, cleitonpinheiro.com, tem todas as informações. Mas o que eu estava compartilhando com eles? Steve Jobs tem uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, as pessoas não sabem o que elas querem até você dizer a elas. Então, olha só, na liderança não é diferente. O funcionário não sabe que ele tem potencial de ser um líder até você sinalizar ele. O funcionário não sabe qual é o cargo que ele pode chegar na sua empresa até você direcionar ele. Então, quando você tem essa visão, você vai pegar o material que você estuda, que você aprende, o ambiente virtual que você acessa e vai passar para eles. Por isso que a minha sugestão para você é, pegue esse material e compartilhe com o seu time. Exemplo, você não precisa falar, ó, a gente vai assistir um vídeo, não, marca uma reunião. Gente, reunião. Quando chega lá, quando você reúne o seu time e aí nessa reunião você pode até escolher, vou te dar, ó, já estou dando dicas aqui para você. Marca uma reunião onde você vai escolher pessoas específicas. Quem são essas pessoas? Pessoas que você entende que tem talento, que tem futuro na empresa, que você pode investir. Ela não vai entender o motivo pelo qual você marcou essa reunião. Quando chegar nessa reunião você fala, eu gostaria de realizar um treinamento com vocês. Gostaria que vocês assistissem um vídeo comigo. Precisa passar o vídeo na íntegra, Cleito? Não. Você pode assistir antes e selecionar os trechos que você quer passar. Você pode anotar no papel, ó, no minuto tal até o minuto tal, eu quero falar isso aqui. E você vai colocando lá e vai passando. Então, uma dica aqui que vai te ajudar muito aí no desenvolvimento do seu time. Cinco passos para você aumentar a sua produtividade. O primeiro deles. Vai parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Aprenda a delegar. Eu não tenho como falar com você sobre produtividade se eu não falar sobre delegar. E aqui você precisa fazer isso da maneira certa. Por quê? Se você delega, mas delega da maneira errada, isso afeta a sua produtividade e, consequentemente, isso afeta os seus resultados. Então, isso aqui tem que estar claro para você. Por isso que você precisa aprender a delegar. Olha só. Você precisa ter mais clareza no direcionamento com o seu time. Você precisa ter mais clareza para onde eles estão indo. Para onde você está direcionando eles. E isso é uma responsabilidade sua, do líder. Porque se você não trouxer essa clareza para eles, é como se eles ficassem batendo cabeça no dia a dia e você não percebeu. Você nunca fez nada para melhorar isso. Por isso que aprenda a delegar é ter clareza no direcionamento. Clareza do líder no direcionamento dos colaboradores. Ser assertivo na comunicação. Como anda a sua comunicação? Exemplo. Quando você fala, o seu time entende? Cleito, entende. Calma. Se ele entende, eles fazem aquilo que você pediu? Se realmente a sua comunicação é clara, eles entendem o que você fala e fazem o que você pediu? Ou você precisa estar explicando várias vezes? Não, Cleito, mas as pessoas, você sempre vai ter que falar várias vezes. Concordo. Não adianta você achar que vai falar uma vez e ele vai entender. Mas, uma coisa é você colocar algo em prática, colocar algo na cabeça deles pela repetição. Outra coisa é você achar que você tem uma comunicação eficaz e você não tem. Então, isso precisa ficar claro para você. A comunicação eficaz, ela ajuda na delegação de pessoas. Quando você delega pessoas. Então, por isso que aprender a delegar é você saber mostrar o caminho correto para os seus colaboradores. Como? Através de uma comunicação eficaz, verificando se realmente eles estão entendendo o que você está falando, medindo se eles estão colocando em prática o que você direcionou e acompanhando aquilo que eles estão entregando para você. Isto daqui é muito importante para você. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para você, para você poder melhorar a sua produtividade. Defina as prioridades. Como assim, Cleita, as prioridades? Se você não chegar para o seu time e falar o que realmente eles precisam focar. Porque, olha só, repare que o seu time, os seus liderados, eles geralmente têm várias tarefas para serem feitas no dia a dia. Não, mas ele trabalha em um setor, ele só tem algo para fazer. Não, mas dentro daquilo ele tem várias coisas que ele precisa fazer. Então, se você não chegar de uma maneira clara, com base no primeiro ponto que nós compartilhamos aqui, e definir para ele, olha, esse mês ou na fase atual, a prioridade é isso daqui, não vai adiantar. Eu vou exemplificar para você aqui. Constantemente eu faço reuniões com o time e eu vou direcionando para eles o que a gente precisa ter foco, o que nós não podemos errar, o que precisa sair com qualidade, o que precisa ter excelência. Porque, se eu não fizer isso, cada um vai fazer aquilo que acha que é o certo. Então, exemplo, departamento comercial, não, é vender, sim, mas é vender qual produto? Qual é o produto que é prioridade? Qual é o produto que, esse mês que a gente vai ter um foco? Qual é o produto que você vai oferecer para as pessoas? Vender é algo que o comercial vai focar, mas existem meses ou momentos, como é que eu vou te falar? Existem períodos que você precisa determinar, que você precisa focar em determinados produtos. Por isso que você precisa definir para ele prioridade. A mesma coisa aqui, equipe de vídeo, tá? Qual é o foco? O que eu espero de vocês nesse momento? Então, tudo isso é importante para você poder entender. que, se você não direcionar, souber delegar, que foi o primeiro ponto, mas também não definir para eles o que é prioridade, em qual área eles vão atuar naquele momento, eles podem se perder. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu vou fazer uma viagem, vou ficar um período fora do Brasil. Eu já estou direcionando eles, o que eu espero que eles façam na minha ausência. Então, eu vou chamar o time e vou falar, gente, esse período que eu estou fora, foca nisso daqui. Faz isso daqui, essa vai ser a prioridade. Porque, olha só que interessante, se eu não fizer isso, na minha ausência, cada um vai fazer o que acredita que é o correto. Cada um vai fazer o que acredita que é prioridade que eu estou priorizando naquele momento. Cada um vai fazer o que ele acha que é o certo. E de quem é a falha? A falha é minha. Isso vai afetar a produtividade? Claro que vai. Imagine três pessoas focadas no mesmo rumo, fazendo coisas parecidas para terem resultados melhores. Ou três pessoas, cada um fazendo do seu jeito. Cada um indo para uma direção. Claro que afeta a produtividade. E você não percebeu que a falha, muitas vezes, está vindo super porque você não está direcionando o seu time e definindo para ele o que você espera dele naquele momento. A frase da empresa qual que é? A frase da empresa é essa, X. O que você espera dele? Então, defina prioridades junto com o seu time. Dê essa direção para eles. Esse é o segundo ponto que nós estamos trabalhando aqui. Terceiro ponto aqui, e esse eu quero explicar bem aqui para você. Atenção às distrações. As distrações são um dos piores inimigos quando a gente fala sobre produtividade. O seu time se distrai com muita facilidade. Você se distrai com muita facilidade. Olha só, desde que você começou a assistir esse vídeo, quantas coisas aconteceram para você poder, querendo distrair você da concentração que você está tendo aqui no vídeo. Quantas notificações chegaram no seu celular que, na realidade, quando chegou você leu e não prestou atenção no que eu estava falando? Sem perceber. Quantas coisas pode ter passado batido aqui durante esse momento que nós estamos juntos que te distraiu e você não percebeu? Olha só, se você, no nível que você está, você se distrai, imagina o seu time. Então, quando a gente fala de produtividade, primeira coisa, você precisa identificar possíveis distrações que existem no seu dia a dia, junto com o seu time e você nunca percebeu. A primeira distração, disparada, independente, é o celular. Isso a gente já sabe. Se o celular é uma distração, o que você pode fazer? Você vai falar assim, Cleito, eu vou proibir o celular. Então, na hora que a pessoa está trabalhando, ela não pode pegar no celular. Olha só, existem cargos que realmente é proibido o uso do celular durante o serviço. Mas existem situações que você não consegue proibir. Primeiro, porque você não vai ter uma linha lógica pra falar pro seu funcionário. Deixa eu compartilhar até algo pra vocês. É a mesma coisa de eu chegar pro meu time aqui e falar assim, olha, no momento da gravação, eu não quero ninguém pegando o celular. Tá. Por que você não quer que eles peguem no celular? Se eu não tiver uma linha lógica, um bom raciocínio com eles, eles não vão entender. Eles podem, no primeiro momento, obedecer. Não, o líder pediu, eu vou obedecer. Mas, com o passar do tempo, existe uma grande chance deles voltarem a mexer, até mesmo que seja de maneira escondida. Olha, o Cleiton não está vendo, eu estou aqui nas costas dele, deixa eu olhar aqui no celular. Então, se eu não explicar pra eles o porquê eu não quero aquilo, não vai fazer sentido. Se não vai fazer sentido, dificilmente eles vão obedecer. Se eles não vão obedecer, vai afetar a produtividade. Então, por isso que proibir algumas coisas não é somente porque, ah, eu acho que tem que ser proibido. Se você não tiver clareza, na maneira como você vai passar isso pro seu time, existe uma grande chance de você não conseguir ter êxito diante de uma regra que você impôs. E hoje em dia, o celular é muito difícil você proibir as pessoas de acessarem, você proibir as pessoas de utilizarem. por isso que é importante você ter esse raciocínio. Então, a primeira distração aqui, celular. Segunda distração que geralmente acontece no time. Pessoas que saem do seu setor pra conversar com outras pessoas. Pessoas que pelo temperamento dela, pelo comportamento dela, ela tem uma necessidade de estar falando com outras pessoas, então ela sempre dá um jeito de sair do seu setor, ir até outro setor pra conversar com pessoas. E aí o problema é o seguinte, além dela não realizar o trabalho dela, ela agora está atrapalhando outro a realizar o trabalho também. É um tipo de distração. Então, identifica essas pessoas pra você poder orientar. Porque às vezes você tá chamando, olha só, isso aqui acontece muito. você tá chamando a atenção de alguém do seu time por baixa produtividade ou porque não tá trazendo resultados e na realidade você nunca percebeu que tem outra pessoa que atrapalha essa pessoa. Que não deixa ela trabalhar. Que tá sempre trazendo ali é um momento de distração. Por isso que eu preciso que você tenha o olhar correto pra isso. As distrações são muito comuns no nosso dia a dia. Existem vários tipos de distração. Eu trouxe aqui o celular, eu trouxe aqui sobre pessoas. Você quer um outro ponto aqui sobre distrações? Fake News. Já ouviu falar? Você já ouviu falar? Na internet tá cheio, Cleito, de Fake News. Tá bom. Sabe como que a Fake News é conhecida nas empresas? Vou te falar. Rádio Peão. Você já ouviu falar em Rádio Peão? Olha aí. Do time aqui já conhece. Mas de outra empresa, né? Não daqui, né? Ah, tá. Com certeza. Então, olha só. A famosa Rádio Peão. Um dos piores tipos de distrações. Por quê? Cleito. Porque é justamente a Rádio Peão que é essa informação desencontrada que, na maioria das vezes, 95% é mentira, que faz o colaborador, o funcionário, quando recebe aquela informação, ele começar a pensar naquilo e esquecer o que realmente ele precisa fazer. cuidado com a Rádio Peão. porque a Rádio Peão é um dos piores tipos de distração que tem no seu dia a dia e você nunca parou a pensar. E sabe o que é mais grave? O pior é quando o líder é um dos responsáveis por alimentar essa Rádio Peão. Cleito. Não. Não tem como. Então, tá bom. Uma vez que você não é claro na sua comunicação, uma vez que você não divide com o seu time as informações, eles começam a deduzir coisas. Eu não estou falando que tudo você tem que compartilhar, mas o time tem que saber o que está acontecendo. porque o time sabe observando de longe. Ele pode não saber o que realmente está acontecendo, mas eles deduzem. E uma vez que ele está deduzindo, ele vai falar de acordo com o que ele está vendo. E na maioria das vezes, ele não enxerga o cenário correto. E por ele não enxergar o cenário correto, ele vai compartilhar o que ele está vendo e o líder acaba também não direcionando e falando a realidade. Então, cuidado, porque um time sem informação, se você não compartilha o que está acontecendo, eles vão deduzir. E a dedução deles, na maioria das vezes, prejudica o trabalho, prejudica a produtividade, prejudica os resultados. Então, cuidado com a Rádio Pião, porque esse é um dos piores tipos de distrações, um dos piores tipos de distrações que você tem no seu dia a dia. E você nunca propensar. Outro tipo de distração, eu vou te trazer aqui, conversas paralelas, fofocas. Como você lida com isso no seu dia a dia? Ontem eu estava realizando uma mentoria para um grupo de pessoas nos Estados Unidos e o tema era sobre conflitos. E teve um momento que eu entrei na questão de conversas paralelas, conhecida como fofoca. E eu falei algo aqui que eu quero compartilhar com vocês, porque olha só, muitas vezes você, líder, é o responsável pela fofoca da sua empresa, do seu time. Porque quando um colaborador chega para você e compartilha algo de outra pessoa, você teve a oportunidade de cortar aquilo, de falar para ele o seguinte, olha, eu não quero que isso aconteça. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar outra pessoa aqui para a gente poder acertar essa situação, para você falar na frente dela. agora eu pergunto, você faz isso? Não. O que você faz? Você escuta. E quando você escuta e não se posiciona, você alimenta isso na pessoa. Ela acha que você gostou. E na realidade, você nunca falou para ela que olha, esse seu comportamento, ele não é legal. Essa sua atitude, ela não é positiva. Então cuidado, porque você pode ser o responsável por estar alimentando alguns tipos de comportamento no seu time. E na realidade, as conversas paralelas. E as fofocas são também um tipo de distração que afeta diretamente a produtividade. Esteja atento a isso. Quarto ponto que eu anotei aqui, diminua a procrastinação. Cleiton, por que você não colocou acabe com a procrastinação? Porque é praticamente, é quase impossível você acabar com a procrastinação. Se você olhar, todo mundo procrastina. Algum momento do seu dia, tem algo que você procrastina. por isso que eu trouxe aqui, diminua. Porque se você quiser acabar e não conseguir, você vai se frustrar. Mas o diminuir, não tem um percentual. Se você diminuir que seja um pouco, isso já vai te deixar feliz, você vai perceber que você está no caminho. Então, comece a trabalhar, diminua a procrastinação. Olha só, quais são as atividades, primeira coisa que você tem que identificar, quais são as atividades que o meu time não gosta de fazer? Ou, quais são os setores mais difíceis no dia a dia? Porque, geralmente, as atividades mais difíceis ou aquilo que eles não gostam de fazer é onde tem um maior número de procrastinadores. É onde você tem o maior impacto da procrastinação. Então, quais são os setores mais difíceis? Repare, lá tem muita procrastinação. O que eles não gostam de fazer? Lá tem muita procrastinação. É lá que você precisa começar a atuar. porque, às vezes, a procrastinação de um setor afeta o outro e você acha que a produtiva... Vou te dar um exemplo simples. O estoque não está contado, não está organizado. Vamos pegar um exemplo simples. O estoque não está organizado, não está contado e, no sistema, o número que tem, ele, na realidade, não é realidade da empresa. Ok. As vendas começaram a cair. As reclamações começaram a aumentar. E você fala assim, meu problema está nos vendedores. Porque, na realidade, eles não estão passando a informação correta para o meu cliente. Não, não é que eles não estão passando a informação correta, é que a informação não está correta. Por quê? Porque o estoque está procrastinando e não deixando o sistema atualizado. Só fiz aqui um exemplo de um cenário. Você pega esse exemplo e traz para a sua realidade. Então, cuidado, porque, às vezes, tem um setor que está procrastinando e ele está impactando o outro setor e você está achando que o problema está naquele setor e, na realidade, o problema está lá atrás. Esteja atento a isso. por isso que você precisa diminuir a procrastinação. Olha só, uma outra coisa para você avaliar quando a gente fala sobre procrastinação, o quanto de serviço fica acumulado para o outro dia. O quanto, exemplo, vou te dar um exemplo simples. Semana retrasada, chamei o time, conversei com ele e falei o seguinte, olha, nós estamos com um problema aqui. Nós estamos com muito serviço parado, estamos começando muita coisa e não finalizando. Resumindo, estamos procrastinando. Então, eu tive que sinalizar para eles, porque aquilo era procrastinação. Todo dia vinha uma ideia nova, todo dia vinha algo para ser feito e, na realidade, nada do que nós estávamos combinando estava sendo finalizado. Aí, o que eu fiz? Pedi, coloca no painel o que está sendo feito, as demandas que estão sendo feitas para que o time acompanhe para a gente poder finalizar. Cleiton, resolveu? 100% não. melhorou. Mas, ainda precisa continuar sinalizando, alimentando aquilo, falando para eles, porque não adianta eu chegar e passar a informação para eles uma vez. Vou te dar outro exemplo. Se eu não for até aquele painel e pedir para eles, gente, me fala o que está escrito aqui. Dessas demandas, quais já foram finalizadas? O painel está atualizado? Se eu não fizer esse exercício, eles não vão fazer. Você vai falar assim, Cleiton, mas não faz sentido, porque olha só, você sinalizou, você deu o caminho do painel, quer dizer, você entregou todas as ferramentas, mas infelizmente, é assim que funciona. Mesmo você sinalizando, mesmo você dando o caminho, mesmo você mostrando todas as ferramentas que eles podem usar para facilitar o trabalho deles, eles não fazem. Você vai falar assim, não, Cleiton, não é possível. É possível, gente, é assim que funciona. Por quê? se você não criar a rotina de ficar sinalizando, direcionando, se você muitas vezes esperar que o seu time vai fazer por si só, isso não vai acontecer. Por isso que é importante que você tenha isso na sua mente, porque quando a gente fala para diminuir uma procrastinação, se você não criar o hábito de cobrar, de sinalizar, ela vai continuar acontecendo. Mesmo você apresentando ferramentas, mesmo você falando para elas, porque a gente está falando aqui de comportamento de pessoas. e o seu time, deixa eu te falar, você tem pessoas com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, atitudes diferentes, por isso que você não pode achar que porque você falou uma vez, vai ser feito, que não é assim. Tem pessoas que têm mais atitude, tem pessoas que têm menos. Com o passar do tempo, isso fica muito claro, por isso que você promove quem tem mais atitude, por isso que geralmente quem tem mais atitude cresce mais rápido, ok. Mas só que você tem que entender que independente disso, você sempre tem que estar sinalizando, você sempre tem que estar direcionando. E se você fizer isso, entender isso, a procrastinação vai diminuir, não vai acabar, mas ela vai diminuir. E o quinto ponto que eu coloquei aqui, não tem como eu falar com você sobre produtividade sem falar com você sobre metas. Se o time não souber quais são os objetivos, quais são as metas, o que realmente devemos entregar, não vai fazer sentido. metas aqui são metas alcançáveis. Se você tem o hábito de passar metas de qualquer maneira para o seu time, não adianta. Passe metas, direcione, acompanhe, cobre, dê parabéns quando eles acertarem, cobre quando eles errarem. Gente, as metas são fundamentais. Olha só, como você quer aumentar a sua produtividade se você não acompanha o que acontece na sua empresa? Como você quer aumentar a sua produtividade se você não sabe os números da sua empresa? Como que você quer aumentar a sua produtividade se você não sabe quanto você cresceu comparado ao ano anterior? Para você poder falar que você é produtivo, para você poder falar que você está crescendo, para você poder falar que seus resultados estão sendo melhores, você tem que ter uma base, você tem que ter algo. Eu só posso falar que esse aqui é melhor se eu tiver uma comparação. Olha, o ano passado eu vendi isso, esse ano eu estou vendendo isso. Tá bom, Cleiton, mas a minha empresa não tem um ano, não tem o resultado do ano passado. Tá bom, quanto você vendeu o mês passado? Já é uma comparação. O quanto você compartilha isso com o time? Não, mas o meu não é mensal, é trimestral, tá bom. Vou pegar exemplo, o curso, o curso nós tínhamos uma meta de X pessoas, quantas pessoas nós tivemos? No curso anterior, quantas tinham? É isso, você sempre tem um parâmetro, você sempre consegue comparar algo, mas o time tem que ter meta. A meta nem sempre vai ser número, meta pode ser percentual, pode ser quantidade, não precisa ser valor, não precisa ser o valor, o número que eu falo é o seguinte, não precisa ser o valor, tem que vender 100 mil, eles não podem saber que eu vendo 100 mil, não, precisa vender então 10 produtos, 50 produtos, precisa atender 100 pessoas, não importa, mas tem que ter meta. Se você quer aumentar a sua produtividade, você precisa ter meta, sem meta não tem como você conseguir aumentar a sua produtividade. então hoje eu falei para você cinco passos para você aumentar a sua produtividade. Aprender a delegar, definir as prioridades, atenção às distrações, diminuir a procrastinação, trabalhar com metas. Se você colocar em prática um desses itens, depois você está colocando o segundo, depois o terceiro, quando você menos esperar a sua produtividade aumentou, só porque você colocou em prática isso daqui. Então, estude esse vídeo e comece, define por onde você vai começar. Você vai começar pelo item 1, item 2, pelo item 5, não importa qual você vai começar, mas é importante que você defina 1 para você poder começar e trabalhar isso. E se você fizer isso, você vai perceber que os resultados vão mudar, sua produtividade vai aumentar e as coisas vão acontecer como realmente você gostaria. Cleito, além disso, tem algum outro caminho que eu possa acelerar esse processo? Tem, eu sempre falo aqui para você, imersão e evolution. Imersão e evolution, inclusive, esse encontro agora, já as vagas estão praticamente preenchidas e eu já estou sinalizando histórias. Ó, restam um pouco as vagas, daqui a pouco, acabou as vagas. Imersão e evolution é uma oportunidade que você tem de estar comigo em um ambiente durante três dias. Nesses três dias, você aprende muita coisa para a sua vida. Gestão emocional, gestão de pessoas, estratégia, mudança de mentalidade. Por que mudança de mentalidade? Por que você bate tanto nessa teca, Cleito? Porque ela é um ambiente que você está com pessoas de um outro nível. Então, para você mudar a mentalidade, tem ligação com duas coisas, ambiente e pessoas. E nós juntamos os dois na imersão e evolution. Você está em um ambiente de ensino, de crescimento, com pessoas que estão sedentas em avançar e crescer. Como é que você garante que essas pessoas são sedentas e é o ambiente correto? pelo ticket. O ticket não é baixo. O que acontece quando o ticket não é baixo? Infelizmente, não é qualquer um que está no momento de acessar. Não é que você não pode acessar, talvez ainda não seja o seu momento, mas porque você está crescendo e avançando, vai chegar a sua hora. Então, quando você aumenta o ticket, você meio que seleciona quem vai estar naquele ambiente. Por que você faz isso? Porque eu preciso dar atenção para este grupo, tem que ser um grupo seleto, por isso o ticket é mais alto. Esse é um ponto. Outro ponto aqui é que, na realidade, isso traz como um desafio para algumas pessoas. Ela vai olhar e falar assim, olha, um dia eu vou participar desse treinamento. É o desafio dela. Então, esse é o motivo. O que eu compartilho lá, gente, é um, vamos dizer assim, é algo que você vai colocar em prática, você vai ter resultados e você vai ajudar muita gente. Por isso que eu preciso selecionar as pessoas, por isso que tem ali uma pré-avaliação do time. Cleito, qualquer pessoa pode participar, não é qualquer pessoa, por quê? Tem pessoas que, quando ela entra em contato com o time, o próprio time direciona, fala, olha, te dou um conselho, começa aqui por este treinamento, começa por este treinamento online. Nós temos essa preocupação, porque nós temos um padrão que precisa ser mantido nesse treinamento. Então, para você que é o momento, para você que entende que é a sua hora, participe da nossa imersão e evolução. Compartilhe esse link, não esqueça de fazer o treinamento com o seu time para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto